Olá, amigos da Boca News TV e amigos da coluna Argumento Político. Apesar da inflação alta, do desemprego, da crise econômica e de todos os problemas e dificuldades financeiras que o país atravessa, o governo federal não hesitou em aplicar mais um aumento, desta feita nas contas de luz, um aumento médio da ordem de 25% sobre as contas de iluminação e energia. Um verdadeiro assinte desse tipo de aumento. Não é possível, não é admissível que diante da crise econômica com a população sendo penalizada de todas as maneiras, que não bastasse o desemprego, a inflação alta, a carestia, agora vem mais este aumento, que é um aumento abusivo, muito superior à inflação, inflação oficial e que resulta do quê? Da irresponsabilidade dos governantes, da demagogia do governo anterior, que para não perder a eleição, ou melhor, para ganhar a eleição, represou aumentos devidos e que seriam necessários lucros nas contas de energia. E agora, além dos aumentos já aplicados, vem mais um, um presente de Natal de 25% a mais nas contas de energia. Trata-se de uma verdadeira extorsão. Não é possível esse estado de coisas continuar assim. É preciso dar um basta, sob pena de termos uma legião, milhões de inadimplentes que não terão como arcar o pagamento de uma simples conta de luz em função deste aumento que está sendo concedido pelo governo federal. Lamentável sobre todos os aspectos.